Galerinha, salve, salve, a gravação foi iniciada, salve, salve, caralho, salve, caralho, vou me privar de um possível rush aqui, tá ligado? Ai que susto velho, retardado, deitado, vai te se fuder velho, olha isso, já começa me estressando, olha essa porra velho, olha ele aí, matou mais um mesmo lugar deitado, retardado, vou botar ele agora, assiste, peraí, nossa, o cara quase chegou, é, parceiro, vai parceiro, que isso, tá na Disney aquele ali, ó, uma balinha, ah velho, será que esse cara tá aqui ainda, se pá velho, o cara morre, não rola nada velho, que foda, tá direita aí, tem o cara no corretor, e cadê? O bandido dá pra pegar no drone, peraí, vou pegar a hora, ele falou que o bandido dá pra pegar no drone, mas tá pegando ele, não vai dar cara, ele vai ficar ali mesmo, ele vai e aí ela tá aí, tá subindo com ele lá, na escada branca, ah velho, a posição do que porta esquerda, tem como você quiser lheather antes натizando o toi, e aí o que foi o Making Army, o que foi o the one common comi 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 come kman kman ch duef adelante Salve, salve, galera do YouTube. Salve, galera do YouTube. Tocicinas posicionadas. Tocicinas posicionadas. Posicionando tocicinas. Tocicinas posicionadas. Tocicinas posicionadas. Tocicinas posicionadas. Vai picar o acidente O cara pico Ninguém lá no bomb, se o cara cair lá Vai cair não O cara pico Nossa, evapora, manito Evapora, manito Pulou mesmo, que é isso? A aquecida é bonita, velho Que joga é esse? Que joga é esse? Caralho, velho Que joga é esse? Valei Legal Dez segundos para inserção Cinco segundos Estou filmando no lugar errado O negativador foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Um taticatum Mua, 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 mua Que isso, velho O cara foi evaporado Da onde está tendo esse som? Boa, KDB Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho Os caras estiverem aqui de novo Vou pôr, velho Pra mim, por favor Pra mim, por favor Carregando munição O desativador foi protegido novamente Tão merda, velho Tão merda, velho Tão merda, velho Tem lá no fundo, velho Tem lá no fundo, velho Ô Tá, que a gente tá pegando a bomba, velho A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Tá na janela, tá na janela Tá na janela Tem frost, cara Nem fodendo, velho Peguei um Como que eu não matei, velho Dei pra fire no cara Ficou com 50 de vida Meu Deus, mano Tá com uns 20 de vida esse cara Quem é saia cheio? Lá na casa do caralho ainda Nossa O Theo Oliveira É muito bom, velho Theo Oliveira Dá pra entrar no bomb Plum Tá tentando o bomb Tá tentando o bomb Tá tentando o bomb Faleceu Tão um pedaço Tão um pedaço de coco, né? Tão um pedaço de coco Mantenha a área e as bombas protegidas Desenvolando o arame farpado Comunicado Comunicado A área da bomba foi comprometida Tá ele Tudo pronto pra acabar com a energia dele Tão um pedaço de coco Tão um pedaço de humila Aku Temido Reposar Ok Notícias Faleceu mais 10 segundos Faleceu Posicionando 5 segundos E contando Os inimigos localizaram uma bomba Colômbia 08 Os inimigos localizaram uma bomba Os inimigos localizaram uma bomba Mantenha a criação APARELHO DE POR FUÇA! COMUNICADO, OS INIMIGOS LOCALIZARAM UMA BOMBA Que isso, aí ele todo trollou Oi? Aí trollou o gran Não Mas tem que te pular Olha só Eles vão vir de cima Estão em cima Nossa, olha a camara velho O cara é ingênuo Oh, rapel Acredito que você vai matar o cara Voltou Ele vai vir aqui Tem que ficar em cima A gente vai vir aqui Ele vai vir aqui O cara é ingênuo Ele vai vir aqui 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 Cabe? Eu estou só um pouco... Na merda Vou rapar de novo Nossa, olha o cara tava Bad time Tá sacanagem Esse cara me detou velho Esse cara chora hein mano Esse cara chora hein Cilision tem que ganhar esse jogo velho Não, ele tá dando a cara... vai morrer e não vai nem ver da onde Não, ele é realmente aliado Não sou eu Ah, brincadeira eu sou horrível Vai nem vir . 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 Vá até lá e desative-a O cara é ousado, hein, velho A partir daqui é só na bala Eu tô junto com você aqui, só que do outro lado Vai entrar no bomb Faz a mira, faz a mira Só mais um Boa, garoto Foco em cima Nossa, isso é muito ruim, meu deus do céu Tira a câmera Nossa, o cara é muito bom, né Esse time perder agora Trollero Trollero Se eu tivesse com alguma arma Com 30 balas, eu teria matado os 3 ali Um, dois, três Caralho Não vi não Vai dar um flintão, velho Pera aqui Do mal e do velho Tamo vivo Tamo vivo no jogo ainda Tamo vivo, tamo vivo Trollero 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 Esse treino todo Toda essa... Caralho Vou tentar jogar de holográfica Vou tentar jogar de holográfica Não sei porque, eu só consigo jogar de holográfica quando é na... O pulso eu tenho que usar holográfica e o castor eu uso reflexo Nossa... Aí você pegou pesado, velho Eu tenho os bugs pesados mesmo Aí já é deficiência mental Caralho Tá bom deficiência Esqueci de pegar o colete Não posso, não pode Vai ser muito baixo nesse mapa, eu tenho esse mapa Eu queria fazer um overclock, mas dá muito trabalho, velho Desistir Eu dou uma happiness Eu vou descargar Não deixa ficar mais Eu sou descargar Eu me vi Eu não tenho descargar Eu realmente tenho aquele tipo Eu não tenho chance de rolar Eu não tenho qualquer chance de rolar Eu estou descargar O que é isso? Aí entra a área. Será que o cara vai entrar puto? Não vai me dronar. Ele não me dronou. Eu não sabia velho. Os caras pularam velho. Deitei um mais um. Você não vai pegar minha kill não filha da puta. Ele vai, ele vai dentro pra kill. Ele vai cair. Vai pegar minha kill não. Vamo velho. Que isso? Passa a proporção e fobe agora, tá? Oi? A proporção e fobe agora, já. 3x9 é 80. Ah, tá. Joga essa porra. Velho, o cara está louca na Ashe. Não tem nem condição. 3x9 é 80? Isso. Vou colocar 82. 80. Tem que ser 80. Tem dois. Não sei não conhece ninguém velho. Todos uns aleatórios. Bobinhos. Igual eu. É, então. Eu vi esse cara. Jovem e ficou. E tipo. Ficou um demo aí. É o seu? É o seu. É o seu? É o meu. Tem vaga na próxima hein? Tem. Tá eu. Entactica-tum. Calatão. Agora vai entrar o Cielo. Calado não tá jogando ainda né? Mas ele vai jogar. Se falar que não é a melhor nota do 4x3 não viu. O cara tá zero mano. Vamos carregar. Vamos carregar. O cara de 16x9 o jogo é mais bonitinho velho. Nossa é muito bom velho. O jogo foi feito pra ser jogado 16x9 né? Com o HD e tal. Eu sou autista. Eu gosto de um 4x3 ou um... 13x10. Vou testar. 10 segundos pra inserção. Começar com esses bug de montar... Proporação de novo? Vou parar tipo em 21x9 e 45 de fob. O último cara que eu matei eu nem tinha visto ele velho. Meu corpo se mexeu sozinho. Foi muito... Instinto superior ali velho. Caralho velho. Doideira. Incrivel. Incrivel. Caralho mas tem uns piques pequenos que dá pra ver né? Paiêêêêêê... VEM. Compondo munição. Por que não tem ninguém que falou? O cara é atrás do bar. Trai do bar pera pera vou mandar nade nele. Que intiminha né? O maluco foi evaporado velho. Sai não? Não sei não não. Cara, acho que não. Eu vou morrer, velho. Tá aqui sim, tá aqui sim. Porra, mas eu dei mó tiro nele, mó tiro. Pulo! Retardado, velho. Caralho, vai estar aqui. Me revive, velho. Que isso? Tchau. O cara pistolou ali, velho. Tá puto. Olha as costas. Tira, tira o... O choque. Que isso? É onde isso? Já? Super 9, muito bom. Super 9, 80. É isso, cara. Eu tô 80, será que a gente vai? 80. Aí, velho. É isso. Vamos virar, vamos virar. A nave dele é muito boa, velho. Instaloquei! Que é isso? Você instalou o que, meu? Fala, imperador. Instaloquei. Bench. Porra, você pega o Bench, velho. Chines da bermudinha. É, esse aí é teu, velho. O cara já tinha pego também. Carai, que frio, velho. Vou colocar corta a chama nele. Nossa, aí brinquei. Bunch. Na época da COG era pica, corta a chama. Eu tava usando compensador, será que é bom? Será que é ruim? Não sei. Eu uso compensador hoje em dia. Plantando interceptador. Boa. Tô achando que corta a chama é melhor, hein. É bom pra algumas situações, né, mesmo. Cara, a voz desse filho da puta, velho. Os caras vão fazer rapel. Deixa aberto, não. Não, deixa aberto não, que aí é pior pra nós, velho. Porque quando os caras... Quando os caras batem, a gente pelo menos sabe onde é que eles estão, velho. Se a gente não ouvir, fodeu. O que é que você faz? Que aí foi o ventrinho, esse ano. Aumentar vigilância de bomba. Mas você escuta. Aí você é um gênio. Carrofa, né. Direito ativa de fragilidade. Ó. O outro 말씀드�inho é que o que sorrowou. E felizmente essa況 era não. Tô comendo. Os caras tão atirando do lado de baixo Tem força ainda? Força ai Vou tomar reforçando aqui Crava ai, crava ai Opa, escada, escada tem já Escada abaixo É escudo Ai caralho Tem C4 ai? Entra não Tem 3 nesse cara O cara morreu lá em baixo, vai vir escada Vai vir escada branca Meu Deus Geraldo Peste costas Vem Ah velho Será que já passou velho? Já tinha passado Já Tem 2 lá com o cara Charuto Recarregando munição Muito bom fazer isso ai Passou um Não tem 2 Blitz lá na lona Rebondo carregadores Ai ta ai Não tem 2 Não tem 2 Deixa avançar Deixa avançar O cara vai pegar de foto Caralho tem mais um vivo velho Eu achei que era só ele Nossa Eu achei que só tinha o blitz vivo Ai eu trollei Cara, a gente perdeu com um pouco a gente É Mas blitz é muito apelo Eu achei que só tinha o blitz vivo Esse operador é muito doente velho O operador é desgraçado né Ó Deu nem tempo Caralho eu achei que só tinha um blitz vivo Eu não olhei pro score velho Não Tudo bem Não Como assim velho não Não, por verdade eu gosto de botar a banho O... Depois de tempo eu leio Cartear uma planinha Eu relationship Aro Não Na Não Cartear uma Agora Então Cara Com Bahia Sem Mas Br issu B Você Imagina Não Uma Chor Se O caladão tá na Disney. Eu tô no boldo. Nossa, eu entreguei o jogo, velho. Pô, ainda bem que a gente tem o E-Vault no time, né, mano? Senão a gente estaria perdendo. Não é, velho. Nossa, não acredito que eu entreguei, velho. Entreguei, velho. Entreguei muito. Vá até a localização da bomba e desative-a. Agora eu vou morrer sem fazer nada. Já tô em choque, já, velho. Você derrubou um desativador. Um desativador foi protegido novamente. O cara vai pular de novo, quer ver, velho? Fica ligeiro, ó. Velho, quebra lá, quebra aqui. Se ele sair embaixo, eu vou me matar, velho. Carregando munição! Tem uma mira lá, velho. Tem um tempo dentro. Quebra aqui, esletão da massa. Vivendo perigosamente. Começa assim. O EVOLT é muito bom, cara. Porra. Fudeu, perdemos. Entreguei, foi bom. Perdemos. Olha o meu drone costa. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando. O que é isso? Tá faltando munição! Me dá cobertura! Você não olhou meu drone, né? Acho que eu tomei... Olhei? Não, de uma costa não. Tava aqui. Não tomei não. Pareceu que foi, mas não foi. Entreguei velho. Tem problema, velho. Relaxa, pô. Chama aí. O cara mandou um GG easy, velho. Caralho, velho. Vou entregar. Chamei o calado. Chamei... Eu não tenho você adicionado. Eu acho que você... Eu tenho. Chamei você, chamei o Vitinho. Qual que tá me chamando, então? Não, eu ninguém chamo, não. Eu não tenho você adicionado, velho. É maio, velho. Ah, graças a Deus, né, velho. Calado tem. Chamo eu, calado. Tchau. Tchau. Tchau.